Ai, ai, chicolas! Ontem a gente teve, né, a votação, a gente teve a nossa primeira votação aí para prefeito e vereadores aí no nosso Brasil. Sabe quem foi o vereador mais votado da minha cidade, Francisco Salles? Quem? Jair Renan Bolsonaro. Mas ele morava aí, cara? Eu achava que ele morava no Rio de Janeiro, São Paulo, por ali. E realmente morava. Ele nunca morou aqui. Se joga ele no bairro onde eu nasci, né, que é depois do túnel, né, porque, como eu sempre falei para vocês, tem o túnel para cá e o túnel para cá. O túnel para cá é os ricos, o túnel para cá é quem trabalha com os ricos. Se solta ele lá num bairro, lá num bairro do município, cara, com um ex ele não sai de lá. Mas foi o mais votado por ser filho do Bolsonaro e aqui ter bastante bolsonarista, rapaziada. Que coisa triste. É complicado, né? Mas, enfim, fazer o quê, né? Eu não participei da democracia, não tenho título de eleitor e meu voto talvez tivesse feito a diferença. Porque uma coisa que me chamou a atenção foi uma eleição que teve numa cidade do Minas Gerais, deixa eu achar aqui, que literalmente um voto fez diferença, rapaziada. Muita gente fala assim, ah, um voto não faz diferença. Aparentemente faz sim, quer ver? Eu vou pegar aqui para vocês. Olha aqui, ó. Com empate, Yanuma é a única cidade do país com prefeito eleito pela idade, né? Porque, tipo assim, se dois candidatos eles empatam, vem isso mais velho, né? É um fair play, é um VAR. E o que aconteceu aqui, ó? A eleição para prefeito acontece de forma majoritária do Brasil. Ganha aquele candidato que receberam mais votos da maioria absoluta da população. Ou seja, 50% mais um dos votos, blá, blá, blá. Carlinhos, do Solidariedade, escutou a prefeitura com o Zula, do Republicanos, e nas urnas, ambos receberam a mesma quantidade de 2.434 votos. Caralho. Porcentagem de 50%. Cara, realmente, um voto fez diferença. Eu imagino o cara que estava em casa, hein? Ah, eu estou torcendo para o Carlinhos, mas não vou não. Vou ficar domingo em casa, fazer um churrasco. Como cidades com menos de 200 mil habitantes não tem segundo turno, aqui não teve, né? Aqui ganhou. Aqui em Balneário Camboriú ganhou... Aqui não, né? Aqui em Camboriú ganhou o Pavan, Leonel Pavan, que era prefeito de Balneário Camboriú, foi prefeito por muito tempo. Ele criou uma coisa lá na minha cidade que se chama Pão e Leite. Nas escolas municipais a gente recebia toda a quinta Pão e Leite. É legal. Olha que da hora. É. Aí a filha dele foi eleita lá em Balneário Camboriú e ele foi eleito aqui. Então, família da poderosa agora. De acordo com o artigo 110 do Código Eleitoral, em caso de empate, assuma a prefeitura o candidato que for mais velho. E o Carlinhos tem 46 e o Zola 62. Logo, de acordo com a lei, o candidato republicano foi considerado ganhador das eleições. Caralho, velho. Pela idade, velho. Que doideira. Muito doido isso, né, velho? Mas, enfim, a gente teve bastante famosos que se candidataram e não ganharam, não foram nem para o segundo turno, como, por exemplo, o Pabllo Marçal. O Pabllo Marçal é um grande exemplo. Porque hoje eu desconfio que ele nem queria participar da... Eu, 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 depois... Vem aqui, eu e você aqui. Você aí até que apoiou o Pabllo Marçal. Você realmente acha que ele é burro o suficiente para soltar aquele laudo lá, todo fake? Sem saber que ia sofrer represália daquilo? Porque se ele fosse para o segundo turno, ia ser pior ainda, porque investigar ele poderia ser impugnado. E era só não ter soltado. Era só não ter soltado. Porque ele inventou aquela história da cocaína lá e ficou lá no início da campanha, mas depois todo mundo cagou. Todo mundo, ah, foda-se, tá ligado? Já passou o tempo. Mas ele não foi, não. Ele foi lá e forçou aquilo. Parece que foi só mesmo pelo engajamento. Doideira, né? Mas, enfim, temos aqui alguns dos famosos aqui, ó, que se candidataram e não ganharam. De campeã olímpica, a ex-Dana Hickman, isso aqui é doido, né? O Alexandre, ex-Dana Hickman, que é convidado de honra do Redcast, ganhou, acredito que, 2 mil votos. Veja famosos que não se elegeram vereadores em São Paulo. Corrida eleitoral para uma das 55 vagas da Câmara de São Paulo, teve parentes, celebridades, atletas e influenciadores. Tem o Paulo Cox, o Paulo Cox não conseguiu. Eu acho que a candidatura do Paulo Cox sofreu um grande problema com a suspensão do X. É verdade, é verdade. Porque ele quase foi eleito deputado federal, se eu não me engano, em 2 mil. É que o estado é maior, né? Obviamente. Mas eu acho que ele conseguiria, com a internet, com as polêmicas e com a campanha que ele estava fazendo, ele conseguiria mais votos, sim. Voto de... aquele voto... como é que se fala? Aquele voto de protesta. Só que como ele não tinha mais o Twitter, coisas aleatórias do Cobos acabavam não aparecendo. Ou você tinha que scrollar o Reels e ter a sorte de aparecer um vídeo viral dele lá, ou você tinha que ficar acompanhando ele. Então, ele acabou não ganhando muito voto. Teve o Dudu Camargo também, que não ganhou muito. O Dudu ganhou menos que o Marquito. Pra você ver. Caralho, que tristeza, velho. Ele chegou a se juntar com o Matheus Yang pra fazer campanha. Sim, sim, sim. Não, mas o Marquito, ele já foi... já foi vereador, né? A gente não pode esquecer. Ele já foi vereador pro São Paulo. Eu acho, né? Se eu não me engano. Na campanha para... Ou ele só tentou, né? Eu acho que ele só tentou, na realidade. Ele tentou. Ele ganhou não, velho. Ou conseguiu, não sei. Um dos dois. Na campanha para vereador da cidade de São Paulo, concorreram famosos parentes de celebridades e até uma campeã olímpica. Mas a fama não foi suficiente para eles se elegerem para a Câmara. Wellington Camargo. Quem que é isso? Irmão dos cantores Zezé de Camargo e Luciano. Teve 746 votos. Bom, mas esse é o motivo dele querer se... Parece muito... Não sei se você percebe. Gente que se candidata está no mesmo nível de gente que iria para a Fazenda. Pior, né, velho? É uma galera que, tipo assim, ele não tem uma profissão. A fama já está um pouco ali embaixo. Ele precisa ganhar um dinheiro, mas não sabe como. Aí ele... Pô, vou me candidatar. É basicamente isso. E você sabia que o Alexandre... Olha como o Alexandre Frota, ele foi eleito vereador em Cotia. Uma cidade pequena lá de São Paulo, do interior de São Paulo. Ele foi eleito por um partido de esquerda, uma campanha de esquerda, que agora ele é de esquerda. Em 2018, ele foi eleito sendo bolsonarista. Que doideira, cara. Dá pra ver, cara. Zilu Camargo, a ex-esposa do Zezé e mãe da cantora Vanessa Camargo, conseguiu 4.579 votos. Pouco, hein? Mas quem que vai votar na Zilu? Por que que votaria na Zilu? Não é porque eu acompanho ela no Instagram que eu vou votar nessa pessoa. O apresentador Dudu Camargo, ex-SBT, que foi demitido após uma série de polêmicas, teve 1.324 votos. Mouto, por que que votariam nele se ele... O que sabem dele é que ele cagou no camarim e que foi demitido por isso? Essa é a atual fama dele, não é como se ele tivesse reconstruído. Essa é a fama que sobrou pra ele e com essa fama ele quis candidatar. Não ia ganhar. A ex-deputada federal Joyce Hassel... Essa aqui é uma doideira. Também não conseguiu uma vaga e recebeu 1.673 votos. Isso aqui é pra vocês verem a doideira que é a política, né? Querendo ou não, Bolsonaro, Lula, esses caras têm muito poder mesmo de apoio. Porque a Joyce Hasselman foi, em 2018, a mulher mais votada como deputada federal. Ela ganhou mais de um milhão de votos em São Paulo. E depois ela tentou a reeleição em 2022, não conseguiu, não ganhou votos suficientes. E agora ganhou 1.673 votos. Ganhou menos que o Alexandre, ex-Dana Hickman, cara. Falando nele aqui, ó. Alexandre Corrêa é ex-marido de Ana Hickman. A apresentadora entrou com um período de divórcio com base na lei da Maria da Penha, em novembro de 2023, após registrar um boletim de ocorrência contra Alexandre por violência doméstica e lesão corporal. Ele teve 2.246 votos. Caralho. Cara, e eu arrisco falar que esses 2.246 votos são 99,9% homens. Tá ligado? Mas com certeza. Léo Aquila teve 15.958. Foda, mas não se elegeu. Eu acho que o Léo Aquila já foi algo do tipo. Ele sempre tenta, ele tenta há muito tempo. Na noite do dia 26 do mês passado, a candidata disse ter sofrido um ataque a tiro, caralho, na zona norte da capital. De acordo com ela, o motociclista armado atirou no carro onde ela e seu assessor estavam na rodovia Presidente Dutra, no Parque Mundo. A jogadora de vôlei, Tandara, ganhou 1.896 votos e ficou de fora. A campeã olímpica está longe das quadras desde 2021 durante os Jogos Olímpicos de Tóquio, quando foi flagrada em um exame antidope com substância ostarina e não pode atuar profissionalmente até julho de 2025. Vamos lá, famosos que não se elegeram. Kelly do Basquete, 300, caramba, pouco voto, hein? O Wellington Camargo, 746 votos. Dudu Camargo, 1.324. Joyce Haussmann, 1.673. A do vôlei aqui, 1.896. O Alexandre que até ganhou bastante, né? A Zilu ganhou mais, ganhou do Marquito. Olha o Marquito. Porra. Caramba. E o Paulo Cogos, 11 mil votos, cara. 11 mil votos. Ganhou bastante ainda, né, velho? 11 mil é bastante, cara. Léo Aquila ganhou 15 mil. Doutora Nise, não sei o que é isso aqui, não. Ganhou 16 mil. Delegado Roberto Monteiro do União ganhou 20 mil votos. E, se eu não me engano, a mãe da Isabela Nardone foi a segunda deputada mais votada de São Paulo. Um que eu vi que perdeu também foi o Cabeção da Malhação. Ele tava fazendo uns vídeos muito eufóricos, tá ligado? Aham, sim, sim. E não conseguiu. Coitado, né, cara? Candidatos com votos. Três dos 963 candidatos definidos pela Justiça Eleitoral que concorreram neste domingo a uma das 55 vagas da Câmara Municipal de São Paulo tiveram apenas um voto. Caralho. Luiz Falciroli, só o voto deles próprios. Enéa Salles e Sainte Araújo apareceram em última lista da apuração dos resultados do Tribunal Superior Eleitoral. Caralho. O cara ganhou só o voto dele, tá ligado? Só o voto dele. Tem a mãe do Eduardo Costa, que isso aqui é só São Paulo, né? Aí tem a mãe do Eduardo Costa, que ela também se candidatou, se não me engano, ganhou 68 votos aqui. A mãe do Eduardo Costa. Nossa. Deu ruim pra mamãe Costa. Dona Maria, mãe do cantor sertanejo Eduardo Costa, concorreu a uma vaga de vereadora em Santa Luísa, em Minas Gerais, pelo partido Mobiliza, e recebeu apenas 68 votos. Mesmo com o apoio do filho famoso, a matriarca da família passou longe de conseguir uma vaga na Câmara. E o candidato da Jojo Tadinho também não ganhou, que é o Doutor, não sei quem. Os candidatos dela, né? Aqui, ó. Jojo Tadinho não consegue eleger pai de consideração em campanha bolsonarista. Ela virou bolsonarista, só vou fazer campanha. É. Virou não, né? Caramba. Se revelou. Jojo Tadinho, cantora bolsonarista em processo de imigração para a política, acaba de sofrer um revés em suas ambições políticas. Ela tentou, mas não conseguir eleger seu pai de consideração como vereadora do Rio de Janeiro. Doutor João Branco, candidato pelo PL, teve apenas 3.800, pô, bem um pouco bom, na capital fluminense. Número insuficiente para conquistar uma cadeira no legislativo da cidade. João foi apoiado por Jojo, que também fez campanha para Alexandre Ramage, do mesmo partido. E que lá o Eduardo Paes ganhou, né? Em primeiro turno. Se você quer ver mudança, vem com Jojo Tadinho e Doutor João Branco. Disse a artista, né? Tem uns vídeos dela aqui. Doutor João Branco, e tem um vídeo dele aqui com ela. Que eles estão no sofazinho. Sabe que é aqui o Pautora de verdade. Vim apresentar a vocês o meu pai, Doutor João Branco, 22-040. Eu conto com o seu voto e conto com a sua credibilidade. E não deu, hein? Não deu. Cara, uma coisa é certa. Tu vê a Jojo Tadinho com milhões de seguidores. Acho que ela tem uns 20 milhões. 30 milhões. 30 milhões, olha isso. Mas uma Jojo Tadinho não tem a influência que tem, sei lá, um ex-prefeito de uma cidade, tá ligado? Que não tem uma mãe falei. Não tem nenhum milhão. Vamos ver aqui. Tem uma lista aqui que o Léo Dias fez aqui. Léo Dias fez uma lista aqui de famosos que não foram eleitos. Isso aqui a gente viu só de São Paulo, né? Ele tem aqui, ó. O Paulo Marçal não foi eleito. Tem a Zilu que a gente viu. O Alexandre. O Datena também não foi eleito. Datena, coitado. A primeira vez que se elege, era o sonho dele ser prefeito de São Paulo, ganhou nem 2%, cara. Pra tu ver, cara. A Léo Akan não conseguiu. O Babu Santana também tentou, não conseguiu. O João Branco, né? O candidato, o Cabeção também não conseguiu. Sérgio Rochacock. Candidata prefeita, a mãe do Bruno Gagliasso. Tem muita mãe de artista, né, cara? E o Bruno Gagliasso, que é super de esquerda, e a mãe é de direitaça, né? A mãe e o irmão. E o outro irmão dele. O Thiago Gagliasso. O Bebeto, caralho. Candidata a vereador, jogador de futebol, não ganhou também. A Maria Raimundo da Costa, candidata prefeita, mãe do Eduardo Costa, que a gente viu. Nossa, mãe do MC Gui. Mãe do MC Gui. Caralho, velho. Tô te falando. A mãe de geral não foi eleita. É basicamente uma fazenda, cara. Eita, urgente. Raquel Brito é desclassificada da fazenda. Caramba. A Record informa a corresponde de Raquel Brito após uma bateria de exame, não seguirá a competição. Caralho. A gente já vai ver sobre isso aqui. Mãe com o KC News, boa. Isso é Mãe com o KC News. Isso é Mãe com o KC News. Mãe com o KC News, boa. Isso é Mãe com o KC News. Eu vim no Mãe com o KC News. Tiktok é cancelada por tretar com qualquer outro. Famosinho fala o merda e vai no story. Me deu louco. Três vídeos por dia, eu não café depois do almoço. E depois tem um react que sabe algo de noite. Eu vi no Mãe com o KC News uma notícia nova. Que envolve um famoso, mas eu não conheço.